A Lua E eu pontei a viola enfeitada De fita encarnada Pra Lua escutar Também as serras de luna são brancas E são tão altas que de cima dez Deus ouve a terra E a Lua que banha As belezas gerais E com certeza o céu é o chão Daquele sertão Que é mina de ar E as estrelas do céu são boiadas Que de madrugada repastam a paz De noite mina se enfeita de prata Se está no cio, se deita na mata E não veja o céu Fica à frente de lua De luz e luar A Lua nasce no ventre de minas Entre polinas e pares mais E eu pontei a viola enfeitada De vida encarnada Pra Lua escutar Que de mais